Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje eu trouxe aqui, quer dizer, vou trazer ó. Pronto, agora sim eu trouxe um negócio que eu não faço ideia como funciona, que são aqua beads. Gente, eu já fiz aqui no canal várias vezes os pearl beads, que são aquelas bolinhas que a gente vai colocando e fazendo uma arte em pixel muito da hora. Já fiz máquina de pearl beads, aquelas máquinas 3D. Gente, eu já fiz muito pearl beads agora. O que eu estou entendendo disso é que são beads feitos de água, minha gente. Então assim, eu comprei o kit inteiro, o maior kit que tinha, e a gente vai testar hoje, ver como funciona essa maquininha aqui, se é que é uma maquininha. Enfim, pessoal, mas eu não vou entrar nesta jornada de aqua beads sozinha. Eu trouxe aqui o meu marido. Olá, tudo bom? Dêem oi pra ele agora. Não sejam sem educação. Amor, você acha que isso daqui vai ser tão trabalhoso quanto os pearl beads? Não, eu acho que vai ser mais. Porque tá falando que você tem que pôr água aqui, ó. O outro nem precisava pôr água. Just add water. É, gente, é verdade. Nossa, com água. Será que não funciona tipo um colírio, alguma coisa assim? Ó, eu acho que funciona que nem um conta-gotas aqui, ó. Deixa eu mostrar pro pessoal a embalagem. Ó, gente, esse daqui, ele é o Trunk Deluxe. Tá vendo, ó? Trunk Deluxe. Deluxe. Porque assim, a gente comprou na Target, de novo, gente, coisa da Target. Mas é porque lá tem muita coisa, ó, tá vendo? Só vende na Target. Esse modelo. Mas os aqua beads, eles estão bem populares aqui nos Estados Unidos, porque a gente sempre vê isso por aí. Então tá, esse era o maior kit. E aí nesse kit vem 1.400 beads pearls. Então, amor, o que quer dizer? Quer dizer que não é um colírio. Quer dizer que vende fato os beads. Agora, por que eles são aqua, eu não sei. Vamos ter que descobrir. Vamos ter que descobrir. É um mistério que será desvendado aqui neste canal hoje. O mistério do aqua beads. Eu quero fazer o dragão. Calma, amor. Vamos abrir primeiro. Parece criança, gente, ó. Parece que eu e ele, nesse momento. Eu e ele, ó, gente. Aqui, a gente tá assim. Vocês não tão vendo, mas a gente voltou assim, criança. Tá, vieram essas cores. Olha, que chique. Vamos abrir logo isso aqui? Eu tô curiosa. Tá, vamos abrir, pessoal, no detalhe aí pra vocês. A abertura. Olha, é uma maleta, Brasil. Que chique. Que chique. Dá pra ir pra Nova York. Por que Nova York? Não sei. Porque você tá com vontade de ir. É, olha, gente. Chique, irmã. Aqua beads. Maravilhosa. Vamos abrir, gente. Olha, gente. Ela abre aqui, ó. Veio fechada. Vamos tirar o durex. Ó, parece aqueles potinhos de manicure, não parece? É, parece assim. Muito parecido, ó. Essa daqui é o de... Nossa, que... Gente, que geringonça é essa? Meu Deus, meu Deus. Ah, ó. Não, para, 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 para. Parou, 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 parou. Todo vídeo que eu edito, você vai abrir alguma coisa e você faz... É um dos meus momentos favoritos. Tá, então volta. Vamos abrir, gente. É porque você tava aqui, amor. Deu me distrair, entendeu? Queria ver ao vivo. Tá, gente. Então aqui nós temos algo que eu não sei o que é. Não, daqui a pouco a gente abre. Vamos ver tudo que veio. Ó, aqui é papel e provavelmente são os stencils, né? Tipo, pra você fazer por cima. Será que vai ter o seu dragão, amor? Tem que ter. Aqui veio uma tela, que eu não sei o que é. Ó. Tudo azulzinho, gente. Que fofo. Aqui vieram. Provavelmente esses são os aquabits, né, gente? Olha que legal. Mas por que água? Por que você tem que pôr água nisso? Gente, é muito grande. Hum, que bagulho gigantosco. Gigantosco, gente. Tá caindo tudo aí. Tá caindo não, amor? Eu que tô jogando. Ah. Tô ficando louco. Que era aquabits. Deixa eu relar. Ó, esse é o branco. O branco veio bem mais. Ó, gente. Tem uns que veio mó miserê, ó. Eu, hein. Tá, vieram os aquabits. Vamos pôr pra fora. Tem uns que são transparentes. Olha que diferente. Será que tem que acrescentar água? Ó, eu vou chutar. Tô achando que tem que pôr um por vez aqui. E aí você põe água e ele cresce. É mesmo? Ah, sei lá. Eu tô chutando. Nossa, olha o tanto que veio do tom de pêssego. Você perder um já era, né, gente? Olha aí. Meia dúzia. Eu gostei de ter uns transparentinhos, ó, também. Olha que bonito. Coisa meio de cristal, né? Hum. Tá, vieram vários. E nesse pacotinho aqui... O que será que tem nesse pacote? Uma serin... Olha! É tipo uma seringuinha? Uma caneta? Não sei. Vai abrindo, amor. Tá. Abrindo a câmera, homem. Ah, é? Ah, mais aquabins aqui. Um monte. Nossa, tem uns que tem formato de popcornópolis aqui, amor. Quem viveu sabe o que é um popcornópolis. Olha lá, gente. Formatinho estranho. Esse lado aqui são todos popcornópolis. Ó, formatinho esquisito. Vou separar aqui pra não misturar com os outros. Então, vieram os redondinhos, que são esses aqui, ó. E vieram esses com formatinho diferenciado. Não sei se vocês estão conseguindo ver. Vem isso aqui. Tem umas pontinhas, não é redondo. E veio também isso aqui, amor. Que eu não sei o que é. Tem isso. Não sei. Gente, isso é tudo que veio. Não, tem esses aqui, ó. Ah, tá. Isso aqui... Ajuda aí, ó, aqui, Dine. Só mostrar, amor. Tá certo. Isso aqui é tipo um frasco de perfume, ó. Você tira aqui. E esse aqui é uma caneta engomada, ó. A caneta engomada... Aqui, amor, eu não sei o que ela faz, ó. Mas aqui na frente, você pressionar, ele sai uma pontinha. Só que desse lado aqui, ó. Eu vou mostrar pra vocês no detalhe. Tem uma boquinha. Olha. Se inscreva no canal. Amor, eu acho que isso aí pega a bolinha. Deve ser. E o outro lado? Esse aqui, ó. Solta a bolinha. Deve ser isso. Ah, sei lá. Vamos ver o manual. Melhor ele ficar supondo as coisas. Vieram aqui, então, algumas figuras, amor. Vamos ver se a gente acha que o dragão... Amor, não vê se o dragão. Quem é o Believer? Será que tá do lado? Não tem dos dois lados? Ah, garoto. Cadê, garoto? Ah! Soltando fogo. Já. Não sei nada a ver. Soltando fogo. Aí, o que é isso? Ô, nossa, mas é pequenininho, né? Podemos fazer esse? Sim, ó. Então, a gente vai fazer esse primeiro e depois o gatinho. Ah, tá bem bonito o gatinho. Tá bom? Então, tá. Parece Hebe. Parece, né? Gente, logo essa semana, ou semana que vem, já vai ter vídeo transformando a Hebe em humano, hein? Fiquem de olhos. Olhos, não. Olhos. Fiquem de olho, quer dizer, não olhos. Ó, é se vocês entenderam. Vamos ler o manual. Um minuto. Pessoal, já lemos o manual. Já estamos experts em Aquabids. Pelo menos na teoria, né, gente? Vamos ver na prática. Essa parte aqui, ó, a gente não vai usar da cestinha, tá? A gente vai usar só essa parte aqui. Vou explicar pra vocês como que vai funcionar, mais ou menos. Já já vocês vão vendo os passos. Dentro desse farasquinho aqui, a gente coloca água. A única coisa que a gente vai usar com água vai ser isso aqui. Quer dizer, a gente vai aplicar água vindo disso daqui, tá, gente? Que é um sprayzinho, ó. Uh, que gostoso! Molhei você, amor? Pouquinho. Foi, tá? Nossa, molhei tudo a mesa. Essa caneta aqui, gente, é muito legal, ó. Porque ela funciona assim. Você coloca os beads nesse buraquinho aqui. Você carrega ela com quantos beads você vai precisar pra imagem que você escolheu, no caso, né? E essa boquinha aqui que o Diogo falou, ela solta a bolinha no buraquinho que você quiser, né? Amor, só que a notícia ruim pra isso é que a gente só tem uma caneta pra duas pessoas. Mas eu tenho esse instrumento aqui, ó. Hum, parece uma canetinha, mas é só meu dedo. Tá, a gente vai revezando. Às vezes você fica com a caneta, às vezes eu fico. Enfim, isso aqui, gente, é pra você tirar. Tá vendo que tem um negocinho aqui? Você retira quando fica preso o bead. Você puxa, entendeu? Tanto que ele tem essa boquinha aqui, maldosa, ó. Que é pra perfurar o bead e arrancar ele fora, entendeu? Não perfurar, mas, enfim, pra ajudar a tirar. Acho que vocês entenderam. Isso daqui, minha gente, nada mais é do que uma tela pra você expor a sua obra de arte, seu bead aquático, depois de pronto. Vieram mais algumas coisas aqui que a gente já vai explicar pra vocês, mas antes, vamos ao primeiro passo. Meu amor, o primeiro passo é preencher tudo isso daqui com os nossos beads. Só que assim, ó, deixa eu te mostrar. Calma, calma, amor, calma. Tem uns que eles são mais, assim, triangulares. Esses são mais triangulares, gente, põe no lado, eu acho. Vamos por primeiros circulares, tá bom? Já abri o triangular. Tá, então vamos por primeiros triangulares. Tá, onde eu coloco? Pode ser aqui? Pode, amor. Vocês estão me vendo, gente? Ó, bem no cantinho. Nossa, tem mil e poucos aqui? Não parece, né? Parece que eles enviaram bem menos, não parece, amor? Acho que ninguém vai contar, então não dá nada, sabe? Olha, gente, são três tipos de beads. Tem um que ele tem formado estrelinha, um que ele tem as pontas achatadas, e um que é redondinho. Eu tô curiosa pra ver se isso daqui, meio que ele vai se desfazer, se ele vai ficar grudento. Porque ele parece, gente, um acrílico duro, normal, né, amor? Parece, parece. Eu acho que ele vai... Ele parece um Peler Beads normal, por enquanto, né? Sim, só que sem o furinho, né? É, o materialzinho, né? Eu acho que ele vai ficar grudento, amor. Também acho. Porque o Peler Beads tem que passar ele com o ferro, né? Eu acho que você vai grudar ele num outro por causa da água. Não precisa ir misturado aqui, peraí. Quer devolver? Não, mas foi o quê? Ah, tá. Diogo, leva a sério o negócio de devolução aqui nos Estados Unidos, caso você não goste do produto. Meio misturado, eu já queria devolver já. Dá o dinheiro de volta! Quero meus beads em saquinhos diferentes. Por que tem umas pessoas aqui que são tão metódicas, que deve existir umas coisas assim, né, amor? É, tipo eu. Sim. Mas você foi ficando metódico. Você já era um pouco no Brasil, aqui você ficou mais. Ah, isso é verdade, né? Esse tipo a eles, ele te faz metódico, né, amor? Até que eu tô tentando tirar todos os beads em fila, por exemplo. Oi, oi. Toda vez que a gente sai, a gente sempre sai em família, na real, né? A minha cabeça fica gigante, gente. Porque fica, olha, olha, o Diogo de um lado e a Helena do outro. Olha, olha. E o meu olho, qualquer dia, ele vai fazer assim, ó. E cada um quer que eu vejo uma coisa. Olha, eu encaçapei uma bolinha aqui sem querer. Pronto, gente. Terminamos a primeira etapa. E agora, meu amor, qual a segunda etapa? Explica aí pra nós. Vou explicar. Peraí, amor, para, 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 para tudo, para tudo, para tudo. O que é isso? Design. Ah, tá. Então vai. Você tem que virar aqui, ó, só base. E escolher o seu modelo, que no caso nós faremos o dragão. E encaixar aqui, amor. Ah, por isso que tem essa setinha. Isso, você encaixa aqui, porque ele vai ficar certinho na posição, ó, pra quando virar... Xabla, ó. Eu só uso... E os beads ficam... Ah, tá, tudo bem. Ah, não, tô certinho, amor. Não, aqui, mas os beads tem que ficar pra lá daí, né? Ah, porque como que vai pegar o bead, né? Então tá, bota os beads pra lá. Não, mas você pode pôr aqui de volta, ó. Bota aqui pra ficar alto. Por quê? Vamos dar pra pôr de volta aqui? Aí, ó. Não dá. Aê. Tá, nóis. Não dá, não. É estranho. É porque isso fica muito baixo, né? Ah, não. Então, gente, continuando. E é isso, agora... O que a gente vai fazer agora? Chamos o... Aê. Agora é pôr os beads. Pôr os beads, por mim. Tá, vamos lá. Calma, 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 calma. Calma, calma, calma. Aqui, ó, você mostrou pro pessoal o que tem os desenhos diferentes de cada tipo de bead? Não, não mostrei. Pega um outro modelo. Verdade. Ah, e dá pra ver atrás, olha. Não, mãe, como que eu vou saber como é? Não, não, dá pra conseguir enxergar. Você sabe o que é pro dragão? Ah, dá pra abrir aqui, amor, olha. Não, mas dá pra abrir uma vez só, depois que você pôr o beads não dá mais. Não, mãe, eu vou mostrar antes, né? Ó, gente. Ah, não, amor, mas é cada um um tipo. Isso, é isso que eu tô falando, amor. Achei que você tava no meu cangote aqui, que susteu. Ó, gente, estrelinha. É difícil quando eu sou entrar com esse homem aqui. Vão ajudando. Ó, gente, aqui, então. Aí, ó, estrelinha, bolinha. E aqui, enfim, pessoal, estrelinha, bolinha, diamante, bolinha. Eu vou tirar uma foto, porque eu não vou conseguir enxergar isso aqui. É melhor tirar uma foto, não é? Na hora que fecha, eu não sei se dá pra ver. Eita, é, dá pra ver, mas fica difícil ver. Fica difícil saber qual que é qual, né? É. Não a cor, mas o modelo, né? Sim. Tá, vamos começar, gente. Tiramos uma foto aqui pra facilitar a nossa vida. Vamos botar aqui, amor. E é isso, é só começar. O primeiro, vamos começar por onde, amor? Parece difícil isso aqui. Podemos começar pelas chamas do dragão? Podemos pelas chamas do dragão. Deixa eu encher. São quantas chamas? É estrelinha, não é? As chamas do dragão. São nove... Assim? E, deixa eu ver? Ó, vamos pôr aqui, gente. Ó, um... Two thousand years later. Três... Tá descendo. Três... Três... Quatro... Quase explodiu meu ouvido. Não é rápido, né? Não, é muito rápido, não. Mas acho que fica mais rápido que os beads, depois que você coloca aí, né? Ó, coloquei aqui, gente. Ó, que bonitinho. Ó, gente, também. Ai, cai pra fora, amor. Só não pode fazer isso que eu acabei de fazer. Tá, aí agora a gente vai... Tem que colocar no lugar certinho. Nossa, que difícil, amor. Assim? É. E fica pra fora? Ué, fica. Nossa, gente, super difícil. Nossa, que esquisito. Deixa eu chamar o zoom pra vocês verem melhor. Chabuzi! Ó, vou botar aqui, gente. Ó. Ah, botei errado. Vou empurrar com o dedo. Ó, ó. Ó, ó. Que bonitinho. É, bem bonitinho. Ó, ó. Agora faltam só três, né, amor? Aqui embaixo. É, isso. Ó, ó, gente. Um... Nossa, é, caiu de uma vez. Dois... Eu esqueci de pôr uma bolinha? É isso, Brasil? É, faltou uma. Contei errado. Era dez bolinhas. Ah, tá. Ó, ó, gente. É, contei errado. A chama está pronta. Agora a gente vai pegar dez amarelinhos, mas não é qualquer amarelinho, não. É cinco, meu amor. É cinco? É. É o amarelinho que não é bolinha. É esse. Diamante. E diamante. Vai, amor. Bruto. Sua vez. Oba, oba, oba. Deixei. Amor, desses vídeos assim, qual foi o que você mais gostou de fazer? Desses de craft? De craft? É. Ah, eu gosto daqueles vídeos tipo do Jack, que eram vídeos grandão. Eu gosto dos vídeos grandões. E doce duro? Não gosto. Pera aí, ó. Ele encheu a caneta, gente. Até a boca, ó. Colocou um tanto amarelo que vai usar. E aí depois colocou o resto de verde. Bem blogueiro ele. Ó, pôr uma mãozinha por trás. Bonita a cor, né? Esse treco. Obrigada. Amor, minha cabeça tá dando eclipse ali no... Não. No meu gosto. Um pouquinho agora. Você pode olhar pelo celular caso você... Olha, amor. Olha pela tela. Vou chamar o zoom. Gente, tá mais fácil pra gente ver pela tela da câmera do que por aqui, porque senão a gente tem que pôr a cabeça na frente. Gente, é um trabalho delicado, entendeu? Uma coisa assim, que você precisa de paciência. Ah, amor. Oh, mas já? Você vai tão rápido. Agora você vai pôr os verdes? Eu vou começar. Olha só que rapidez. Olha como eu boto bem rapidinho. Ele é maluquinho, gente, esse homem. É doido. Nossa, essa caneta é legal que você pode pôr vários de uma vez, né? Ah, olha o eclipse, amor. Tira o eclipse da frente. Eu não estou enxergando. Ah, eu tenho que olhar lá. Ele tem... Parece o Yoshi. Parece mesmo. A minha avó adorava o Yoshi, gente. Quando tinha o Super Mario. Ela adorava subir na cabecinha do Yoshi e ficar pondo aquela língua dele pra fora. Sem parar. Sem parar do Super Mario Bros. Eu já falei essa história um monte de vezes pra você, né, amor? Já, mas eu sempre dou risada. Põe mais, amor. Tá, eu posso colocar um desse escurinho pra fazer os olhos? Olha, eu vou fazer o seguinte. É o preto normal. É o de bolinha? É. A gente pegou o maior pra começar, né? Porque tem uns que são bem menores. Tipo esse aqui, gente. Olha o tamanho desse pinguim. Minúsculo. Parece a Hebe, um trapinho velho. O mais trabalhoso é isso aqui, né? Aham. Como sempre. A gente sempre pega o mais difícil, amor. Porque a gente é assim. Porque o caminho árduo é que nos traz o dragão. Entendi. Boa. Boa reflexão. Ó, meu amor. Amo. Vou eu botar os olhos. Porque... Voltar. Ah, eu coloquei uma preta aqui. Daí eu coloquei duas dessa vermelha translúcida aqui que tá indicando ali pra fazer o começo da chama. Daí o resto... É verde. É verde. Eu coloquei um monte de verde aqui. Ai, que bonitinho. Calma. Eu tô calma. Faltou um aqui, ó, em cima. Por favor, já vou colocar. Calma. Você tá muito teatral. O que que tá acontecendo? Tira a lua da frente. Eu não consigo, gente. Eu não consigo. Dá aqui, deixa eu pôr um pouquinho. Põe, põe. É só verde? Ai, voa tudo. Tá voando tudo. Por enquanto só tem verdes normais aí. Apenas verdes. Eu ponho toda hora errado, poxa. Tá ficando bonitinho o nosso dragão. Sua avó ia gostar dele. Minha avó ia pôr a língua dele pra fora. Não, esse é outro verde, não é? Ah, é mesmo. É outro tipo de verde. Ah, ah, vou usar o outro lado. Vamos ver se funciona. Uh, cara. Caraca. Ó. E agora? Pra tirar, só vem pra dentro, ó. Ah. Ups. Que legal. Olha que bonito que é de perto. Nossa, muito legal. Só ele assim já vai ficando bem bonitinho, né? Vai, vai mesmo. Eita. Vou ter que usar aquele negócio de novo, gente. Uh, papai. Bem legal fazer isso, viu, gente? Tô gostando. E você, amor? Eu tô, achei mais legal. Tô ansiosa pra ver os próximos passos, gente. Vou dar uma acelerada aí pra vocês, pra gente ir aí pra parte de passar água. Terminamos, pessoal. O próximo passo agora eu acho que é passar esse sprayzinho aqui. É isso, amor. Só que tem que ficar bem encharcado, ó. Não pode ficar só umas gotinhas. Tem que ficar bem cheio de água. Daí tem que contar 10 segundos e já virar ele. Mas tem que virar rápido, porque senão quebra, amor. 10 segundos? É, depois você encharcar ele todo. Tá, vamos lá, então. Ah, gente. Vou por bastante. Tá falando que é bastante, bastante mesmo. Oxe, mas já parece que tá grudando. Chama o Zoom pra nós, amor. Chama o Zoom. Ô, louco. Primeira vez que o Zoom é chamado por outra pessoa. Eu atrapalhei tudo, ele foi e voltou o Zoom ali. Eita. Mas deu certo. É que você tem que ter prática achar o Zoom. Gente, eu tô quase... Eu coloquei quase o vidro inteiro. Não, coloca. Xuxa tudo, amor. Amor, mas parece que ele tá realmente... Colando um no outro, né? É, vocês tão conseguindo ver, gente? Chama mais o Zoom, amor, vai. Chama. Mais, amor. Aê, amor. Ó, gente, ele tá com uma textura meio viscosa, ó. Deixa eu mexer um pouquinho pra vocês verem. Nossa, é mesmo? Tá vendo uma texturinha meio viscosinha? Olha esses aqui transparentes, estão parecendo... Como é que chama? Aquela bolinha que nós encheu a piscina, meu Deus do céu. Orbis. Orbis, orbis. Tá parecendo textura de orbis. Será que vai ficar tipo orbis isso aí? Talvez, meu amor. Agora você tem que contar. Tá bem encharcado? Que eu acho que é o pote inteiro, né? Tá bom, peraí, gente. Vamos fazer assim, ó. Pra garantir, né? Eita. Ó, foi o pote inteiro, gente. Não tem como falar que eu não encharquei, hein? Agora vamos contar até 10, né, amor? Pra virar. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dois... Pode virar? Tem que virar rápido, tá falando. Um, dois, três e... Uuuuh! Agora tira o negocinho. Ai, gente, será que vai dar certo? Tchã, 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 tchã... Uuuuh! Não pode relar, amor. Não pode ir com o minuto sem mexer. Tá. Gente, ele cola com a água. Que bonitinho. Isso é muito lindo. Eu amei isso aqui, gente. Amei, amei. Eu só quero saber se não vai quebrar na hora de tirar. Vamos deixar cinco minutos aí, então. E agora o próximo passo é qual, meu amor? Retirar ele. Depois eu vou ter que colocar ele num lugar seco e esperar dez minutos. Como que tira? Maca a mão mesmo. Nossa, mas vai quebrar. Acho que vou pegar o auxílio de uma régua. Nossa, mas essa régua é gorda. Tá falando pra você deslizar ele pro lado. Ah, tá. Ah, make sense. Pra ele dar uma desgrudada, né? Ó, onde descolou aqui? Acho que dá pra colar de volta, né? Onde que era? Ih, gente, quebrou um tequinho. Ai, difícil? Oxi. Pegamos muito difícil, né? Pra começar, né? Pegamos. Ai, gente. E se pôr um pouquinho de água pra desgrudar? Ai, amor, quebrou, quebrou, quebrou. Quebrou? Quebrou. Ah, não. Ai, não. Não, Yoshi. Não, não. Tanto trabalho de novo. Gente. Peraí, pelo menos dá pra gente ver a textura. Amor, põe a mão aqui pra você ver. Eu quero ver. Olha, gente. Nossa, tem cheiro de cola branca, tenaz. Nossa, o cheiro é forte. Nossa, cheiro de cola, gente. Cheiro de cola. Amor, tinha que deixar mais um tempinho, hein? Ah, mas que eu segui os passos. Os passos estavam errados. É? É, dá pra fazer um brigadeirinho de beads, olha. Ah, amor, tava tão fofo. E não dá pra aproveitar essas beads, que elas ficam tudo colenta. Ó, meu dedo, gente. É pura cola isso aqui, ó. Eles enrolam em cola. Esse é o segredo. Esse é o segredo do aqua beads. Olha lá, ó. É glue beads. Glue, glue, glue beads. Vamos tentar outro, né? Fazer o quê? Ah. Olha aqui, amor. Como que cola tudo na mão? Cola, cola, cola. Só não cola a figura, mas na mão colou. Agora a gente resolveu ser mais humilde, né, meu amor? Sim. E a gente vai fazer esse aqui. A gente devia... Amor, uma coisa que a gente tem que aprender. A gente sempre tem que fazer o menor pra começar. Porque se der errado, a gente não perde um maior tempão e também não fica frustrado. Porque tava lindo aquele dinossauro. E outra... Era o dinossauro dragão. E outra... A gente perdeu um monte de bolinha. Não veio tanta bolinha assim. Então nem dá pra gente fazer de novo aquele, gente. Uma pena. Ah, é. As verdes quase acabaram, né? É. Vamos lá, gente. Rapidão aí. Agora vai dar certo. Vai. Acabamos, gente. Esse foi rápido. Esse foi rapidinho. Ainda mais que agora a gente já pegou a prática, né, amor? Sim. Vamos lá, pessoal. Vou despejar o meu vidrinho aqui. Melhor parte é essa. Oh, me sinto refrescado. O Diogo falou, amor, tem que pôr mais, tem que pôr mais. Eu falei, pega uma piscina de 5 mil litros e vira aqui, então. O que eu acho, gente, que o que aconteceu? A gente deveria ter esperado mais um pouco. A cola ficar mais firme pra tirar. Mas sabe uma coisa que aconteceu também, amor? É que na bandeja ele grudou nos pedaços. Acho que também talvez a gente tenha demorado pra tirar. Ah, pode ser também, né? Ó, tá bem molhado. Foi o vidro inteiro. Um, dois, três e... Ai, gente. Ah! Não, faltou uma, amor. Põe a patinha dele ali, né, né? Eu acho que era, era aqui, né? É, era bem na frente. Na frente do branquinho. Isso. Vai, meu filho, gruda. Pelo amor de Deus, você tem que dar certo. Vamos deixar 10 agora? Vamos, vamos. Amor, e se a gente pegar uma espátula pra tirar? Tá, eu vou pegar. De cozinha. Beleza. Ó, vamos deixar 10. 10 minutos aqui. Tá falando que não toque nele. Não vou tocar. It's art. Ai, que fofinho. Ha! Agora vai, minha gente. Agora vai. Ih, amor. Eee! Aí ele cola na minha mão. Não, não. Tem que deixar ele 10 minutos no lugar seco agora. Ai, meu Deus. Aonde? Pode ser na folha mesmo? Será que não vai colar na folha? Vai colar na folha. Então, calma, calma. Vou montar esse plástico aqui, ó. Deixa essa linda obra de arte secando aqui no mural. Não é assim que cola no mural, viu, gente? Tem uma técnica milenar de Aquabitz que a gente vai mostrar pra vocês daqui a pouco. Mas antes, vamos fazer mais uns, né, amor? Tá, primeiro... Gente, toda vez que a gente vai fazer um outro, tem um negócio que é um pouco complicado aqui, tá? Você tem que secar. Porque senão, quando você começa a fazer, ele já começa a grudar, né? Meio, assim... Eu acho que é isso, né? Porque você mole e vira cola. Então, tem que secar toda vez, tá? Queria aparecer. Queria aparecer? Dá oi pro pessoal. Oi! Oi! Gente, a próxima pessoa que vai fazer o Aquabitz... Hoje vai a família inteira estar no vídeo. A Helena vai fazer um, tá? Eu já tô secando aqui com a minha camiseta que eu vou usar pra dormir. Nossa! Vai ficar com cheiro de cola. Vai, né? Mas eu ponho pra lavar antes. Já escolheu, filha? Sim. Mostra pra eles qual que você escolheu. Uma baleia. Uma baleia. Uma baleia? Sim. Deixa eu colocar aqui. Esse Aquabitz é irresistível, gente. A Helena largou tudo que ela estava fazendo. Tomando um maravilhoso sorvete, uma água de coco e assistindo o filme novo dos Minions pra fazer isso. Eu não tava. Não. É irresistível. Terminou, filha? Sim. Agora você vai passar bastante água. Pega lá o spray. Vai enchar, Helena. Encharca. Bastantão. Em tudo. Não pode faltar nada. Filha, você vai ter que contar 10 segundos e virar com tudo, assim, pra lá. Sem pensar. Vai. Aê. Agora tem que esperar 10 minutos, filha. Eita, ficou cortado, gente. Pera aí. Agora sim. Momento de concentração, Helena. Vai, vai. Vou tirar, Helena. Pode tirar? Pode. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Nossa, serve de uma vez. Eita aquele, aquela parte meia. Tá, vamos lá. Uuuu. Uuuu. Aê. Eba. Deixa eu, agora eu vou colocar numa superfície aqui, minha gente. Ó, pra secar. Pronto. Agora a gente deixa aqui descansando uns 20 minutos. Arrasou, filha. Toca aí. Gostou de fazer? O que você achou? Amém. Amou? Sim. Depois você faz mais, tá? Eba. Bom dia, bom dia, gente. Aquelas, que vídeo louco. É que a gente dormiu. Demora tanto pra fazer isso aqui que a gente dormiu. Ó, vamos fazer mais um, amor. A Helena já foi pra escola, daqui a pouco ela já vai sair, na real, né? E a gente ainda não terminou esse vídeo. Amor, vamos escolher mais um. Vamos. Esse arco-íro aqui? Vai, gostei. Ó, um lindo arco-íro. Gostei, gostei. A gente vai fazer vários. Por que nós vamos fazer um lindo adorno? Um lindo adorno. Que chique. Né, amor? Eu que era. Ele tá com cara de feliz que vai ter lindo adorno. Vamos começar, então, amor? Vamos, minha vida, vamos. Tá, vocês entenderam como é, né, gente? Vocês gostaram? O que você achou desse negócio, amor? Eu? Eu achei nota 10. Vamos começar, gente. Esse negócio da caneta, às vezes, ela dá uma enroscada, mas de fato é prático, viu? Então você pode fazer um? Pode. Obrigado. Por que você já não faz um daqui? Ah, não, né? Tão uns feinhos, né? Esperar pra escolher outro. Ele é exigente, gente. Esperar pra escolher outro, tá? Gente, a gente foi ousado e fizemos outro grande, porque a gente só fez os pequenininhos pra não apanhar mais, né? Torçam pela nossa vitória. Amor, bastante água, né? Muita água. Banha ele, gente. Tem que banhar ele, ó. Tô banhando com todas as minhas forças. Tô pensando em ter que pôr mais água, viu? Eu vou pôr. Amor, não é pra gente errar mais, hein? Pelo amor de Deus. Não, agora estamos bons. Que esse aqui, pessoal, levou uma meia hora, mais ou menos, né amor? Quarenta minutos. Esse foi. Esse aqui, ele demora mais, esse grande. Vou até encher o potinho de novo. Mas é uma coisa muito verão, né? Esse brinquedo. Uma coisa muito pra brincar, assim. Porque é molhadinho. Tá bebendo água do pote? Eu tava, porque eu coloquei demais. Ai, ai, transbordou, amor. Que isso? Eu lembro. É agora, gente. Um, dois, três. E virar mais rápido que dois menos. Uhul! Agora tem que deixar aqui quanto tempo, amor? Dez minutos pra remover ele. Como foi ontem à noite que a gente fez o dinossauro? Eu não lembro. A gente aí conseguiu virar ele perfeito? Virar, nós viramos. Só que daí, quando deu cinco minutos, nós já fomos tirar daí, despedaçou. Por isso, vamos deixar mais tempo. Tá, beleza. Gente, vamos comer anéis de cebola. Ah, esquecemos aqui. Espero que não tenha grudado. Quer dizer, espero que tenha grudado, mas não é um negócio. Amor, eu sinto que isso vai dar certo. Eu tô sentindo junto. Já deu certo. Já deu certo? Acho que dá até pra tirar assim, ó. Vai arriscar? Aí, ó. Só deixa secar agora. No cantinho, ó, gente. Eu coloquei ele aqui com o panda. Acho que o panda já tá seco, né? Já quer passar ele pra terceira secagem aqui? Sim, ó. Vamos ver se ele não vai soltar. Ele tava querendo soltar essa parte. Põe aqui ele. Tem que pôr assim, ó. Deixa que eu ponho. Tadinho. Ele ficou no vácuo. Não é sempre que eu deixei ele no vácuo, não, gente. No vácuo aqui. É, porque... Nada, não. Vamos lá, amor. E agora? Agora, vamos começar a construir as bases pra... Pra poder encaixar nossos... Como chama isso? Nossos aquabits no mural. Por que eu peguei isso aí? Não sei. Esse aqui, ó. Nós precisamos fazer quatro desse negocinho aqui, amor. Aqui é bem simplinho. Certo. Tem vários modelos, ó. Dá pra você fazer com o translúcido e com o normal. Daí, não tem que colar atrás de cada um dos nossos aquabits, um desse. Usar essas pecinhas que veio pra prender no mural. Funciona como... Não sei. Parece um... Parece um pin. Como se fosse um pin. É isso. Como se fosse um pin mesmo. Sabe, gente, que negócio de pôr assim na bolsa? Não. Pode mostrar. Daí ia ficar daquele jeito. Não pode mostrar como vai ficar, amor? Você tem que segurar o público. É secreto? Eu não dou spoiler, não. Eu sou o Mojo Kleber. Você tem spoiler, amor. Mas tem que estar seco aqui pra essa aqui não limpar. Tá, amor. Vamos lá. Vamos fazer, então, um molde. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Isso. É isso mesmo, amor. Tem que fazer quantos desse, amor? Cinco. Cinco? Olha, gente, as pecinhas estão prontas. Então, agora a gente vai começar a colar elas atrás. Não é isso, amor? Isso. Só tem que... É, virar ele ao contrário e jogar água, amor. É só isso. E qual é o lado contrário? Ó, gente, isso aqui foi o primeiro, meu amor. Qual é o meu lado contrário? Pode escolher, será? Eu acho que pode escolher, amor. O que a gente faz agora, amor? Você tem que pôr aqui o negócio numa posição que ele não apareça, né? E colar com a água. É só espirrar a água. E vai ter que deixar pelo menos dez minutos, amor. E depois... E aquele pininho? Vai enfiar aqui? É, mas tem que estar seco primeiro. Fala que o pininho, ele vai depois. Ah, tá. Nossa, voltou a ficar tudo molhado. Tá tudo grudento? É, tá. Tem que pegar todos agora e colocar. Tá, beleza. Não vou mostrar. Não, não vai mostrar nada. Então, gente, a gente vai colar todos. E aí a gente já volta pra colar eles na nossa tela e finalizar a nossa linda obra de arte de perleáguas. É nóis. Perleáguas? É, não é perleágua? Não é na Aquabids? Então, aqua... Nossa, eu misturei um outro brinquedo. Então, seria... Água Bids. Pronto, gente. Ó como ficou. A gente deixou secando de um dia pro outro. Esse negócio demora. Já é o nosso terceiro dia no processo. É sério, gente. Ainda bem que a gente já tinha vídeo gravado pra vocês. Porque ele demora. Porque tem que ficar parando pra secar e tal, né, amor? Sim, demora bastante. Agora a gente vai pegar isso aqui e vai enfiar aqui, né, amor? Não, é... Isso. Uh, funciona, gente. Perfeito. Ai. Perfeito. Perfeito, perfeito. Tá, então é assim que fica, gente. Ó, fica certinho. Eu vi que dá pra fazer também uns Aquabids 3D, sabe? Que tipo assim, você constrói. Se vocês quiserem, coloca aí. Aquabids 3D. Comenta aí embaixo, tá bom? Pra gente trazer. Agora, então, hora da apresentação da nossa galeria de arte. Ai, gente, voltei. Antes de mostrar, eu queria mostrar pra vocês como ele fica seco, ó. Que eu não mostrei, né? Olha que legal. Ele fica parecendo um... Ups, caiu ali, ó. O pininho. Ó, ele fica parecendo um plástico, tá vendo? E bem transparente algumas partes, outras não. Dependendo da bolinha que você põe, né? Uma coisa, assim, bonita de ver, né? Olha, gente. Coisa linda. Coisa linda, preciosa. Voalá! Uhul! Ai, gente. Fala se não é fofo. E o mais legal disso daqui, eu achei que é você passar o tempo mesmo. Tipo, até pra adulto, gente. Sem zoeira. Você pode pegar um projeto maior ou inventar o seu próprio projeto. Fazer grandão, unir partes. Se desafiar. Eu não conhecia esse brinquedo. Então, eu vou dar 10. Achei muito interessante. Achei muito legal. Então, não é só pra criança. Tanto que a gente se divertiu bastante, né amor? Sim, eu dou 10 também. Eu achei muito legal fazer. E fica muito bonitinho o resultado. Sim, ó. É tipo uma telinha, tá vendo, gente? Tem uns pezinhos e tudo pra você colocar. Olha que bonitinho. Por isso que tem esses furinhos e tal. Você tem que fazer um encaixe pra pôr aqui. E aí você pode pôr em outros lugares também. Sei lá, você pode fazer um brinco. Imagina um brincão desse daqui, ó. Ia ficar muito estiloso, não ia? Fica, e depois que fica seco, ele não fica caindo os negocinhos. Ele fica muito, muito durinho, assim. Muito bom, muito firme. Fica mesmo, ó. Brinquindo, dá pra você fazer brinco. Dá pra você fazer uma priscilha. Dá pra você fazer o que você quiser, entendeu? Então é isso. O que vocês acharam? Vocês gostaram? Comparado com os Pearl Beads que eu já fiz aqui no canal, qual que vocês gostaram mais? Tá bom? Deixa aí nos comentários pra gente saber o que vocês acharam. Galera, então é isso. Se vocês quiserem que a gente continue trazendo esses vídeos, assim, diferentões, não esquece de deixar bastante like nesse vídeo, se inscreve no canal, aquela coisa toda, né? Amor, obrigado por participar comigo do vídeo. Chamarei mais vezes. Com certeza chamarei. Tem o canal do meu amor aqui embaixo na descrição também, tá bom, gente? Depois vocês vão lá dar uma conferida, se inscrever também, ver os vídeos dele e tudo mais. Tá bom, pessoal? Então é isso, galera. A gente vai ficando por aqui. Vemos vocês, então, no próximo vídeo. Amanhã já tem vídeo novo, viu, gente? Beijo no coração de vocês, na pontinha do nariz. Até a próxima! Tchau! 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 Obrigado.